Indiferente às mais recentes polémicas, Bárbara Bandeira surgiu em grande no último dia de moda Lisboa. Com o look que não passou despercebido, a filha de Rui Bandeira afirmou perante os jornalistas que não iria falar da sua vida pessoal. Não vou falar da minha vida pessoal, afirmou a artista. Ainda assim, a cantora confessa que gosta de seguir as tendências, isto no que diz respeito à moda, e que gosta de trazer para o seu local algumas das coisas que descobre com influencers internacionais. No que diz respeito ao trabalho e a carreira, Bárbara Bandeira assume que a nível musical está um bocadinho na sombra, mas que, no entanto, está neste momento a abraçar um novo projeto. Numa área completamente fora do seu habitat natural, a apresentação. Espera-te, em dia de carnaval, Bárbara Bandeira e a Mital Gado Namorado. Estou a abraçar agora um novo projeto chamado Labranda. Vai ser-me um novo programa da RTP em que eu vou apresentar juntamente com a Silvia Alberto. Começou por revelar. A filha de Rui Bandeira estreia-se assim no mundo da apresentação e mostra-se tranquila e feliz por estar a gostar do seu novo papel enquanto apresentadora. Nunca tinha lido um teleponto. Acho que até me estou a safar bem. Contou. Embora esteja a gostar de estar neste projeto, Bárbara afirma que este universo não a está a fascinar, uma vez que já sabe como funciona esta vertente da televisão. Focada no trabalho musical, a cantora assumiu que a música é o seu primeiro plano uma vez que não quer ser apresentadora da televisão. Record, Bárbara Bandeira aposta em mudança de visual ástica. Bárbara Bandeira rejeva a alegada relação com o vocalista dos D. A M. Bárbara Bandeira terá sido proibida pela mãe, Sera Holanda, de manter uma alegada relação com o homem mais velho, de 29 anos. A artista tem apenas 17 anos, sendo ainda menor de idade. Confrontadas com as informações, Sera e Bárbara negaram toda a situação. Redação em conteúdos digitais Helena Moraes, Marco Fonseca e Reprodução Instagram. Filosofia e Reprodução Instagram.